E aí, vitaminados! Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e se você é aquele amigo sensacional vitaminado, já deixa aquele like animado, beleza? Então é isso, meus amigos, estamos aqui para jogar o que você prefere. Nana, será que vamos conseguir responder fácil essas perguntas? Olha, fácil, fácil eu não sei, mas a gente vai conseguir responder. Vamos lá, a gente vai conseguir responder e vocês também vão responder nos comentários. Então assim, a cada pergunta que nós dois aqui estivermos respondendo, vocês também vão responder nos comentários e vocês podem colocar como tópicos ou pode colocar um embaixo do outro. Participe com a gente. Então vamos começar, Nana, vamos lá. Sua família lê todo o seu histórico de internet ou seus momentos sozinhos exibidos num telão para todos os seus amigos, e aí? Minha família lê meu histórico porque eu não tenho nada. É, eu também não tenho nada. E vocês? Comentem aí, galera. Vamos lá, vamos selecionar o azul. A gente é inteligente, né? A gente usava anônima. E tal, né? E faz a limpeza do histórico, né? 72%, então nós conseguimos a maior porcentagem. Vamos para a próxima, Nana. Você está prestes a morrer de fome. O que você preferiria comer? Comer um rato ou comer uma barata, Nana? Acho que rato tem mais carne, né? Eu acho que eu comeria barata, sabe por quê? É tipo assim, fazer o ratinho frito ali, pá, tal. Não, mas onde você já viu comendo rato? Rato? Acho que não pode comer. Rato é, acho que não pode comer. Barata, eu sei que na China come barata. É, no jeito, né? Os dois? É, eu prefiro a barata, porque rato... Não sei, você não sei. Rato tem mais carne, eu acho. Mas a carne dele... Imagina aquela carne de esgoto. Ah, mas a barata também é de esgoto. Mas pelo menos ela não come aquelas coisas esquisitas lá. Ela é um inseto. Dá para você deixar crocante. Fica parecendo um camarãozinho. Tá, barata. Camarão também é ruim, mas é ruim também. Tá, então... O pessoal prefere comer rato. Viu? E vocês, preferem comer o quê? Deixe a resposta aí. Gatos e cachorros são a única fonte de alimentação ainda existente na Terra. Qual você preferiria comer? E aí? Gato. Cachorro. Gato. Eu não como cachorro, mas... Cachorro tem mais carne. Cachorro tem mais carne. Não interessa, rato também tinha mais carne. É, você queria escolher o cachorro ou o rato. E aí? Não, eu como gato, mas não como cachorro. Então eu escolhi cachorro e você escolhe gato, né? Tá. Vamos ver o que vai ganhar. Não como cachorro, viu? Como assim, mano? O cachorro tem mais carne. E esse negócio aqui tá só de comida, hein? Uma indireta. Culinária. Animal aqui, né? Estar em uma ilha de 500 metros quadrados sabendo que há um leão vivendo nessa ilha. Ou sair uma jangada ao mar construída por Bill Grylls com alimento por apenas duas semanas. Eu prefiro a ilha, porque eu gosto muito de leão, felinos, então eu ia gostar muito do gato. Mas, assim, eu acho que a ilha, porque se você lê as duas perguntas, você percebe que a amarela... Bear Grylls, você sabe quem é o Bear Grylls, né? Sobrevivendo lá. É, eu sei, eu sei. E você tem alimento por apenas duas semanas. Na ilha, você pode ter muita comida lá com umas frutas. Sim, verdade. Você pode plantar. É, na ilha, com certeza. No mar... E o leão, você consegue escapar se você subir numa árvore... E tem comida também, mas é bem mais difícil. É, então. E você tem tubarão, tem essas coisas. E na ilha, você pode fugir do leão subir em árvore, essas coisas, sei lá. Prende ele, coloca uma coleira, sei lá. Tá falando que há um leão vivendo nessa ilha. Então, um leão. É um só, então. Beleza. Tá que boa. O azul? É. Então, vamos lá. É. Ó, tá bem assim, ó. Nossa, a tete é tete. Tá bem assim, né? Então, eu quero saber de vocês também, galera. Comente aí, que eu tô com a dúvida de saber os comentários de vocês. Então, vão participar aí também. Então, vamos para a próxima. A beleza é realmente tudo? O que você prefere? Um namorado ou namorada gorda ou gordo e feia ou feio, mas com muito caráter e amor? Ou um namorado lindo e gostoso, mas com, sem caráter e amor? E aí? Eu prefiro o azul. Você falou com gosto, hein? Eu prefiro o azul. Gostoso, mas com caráter e amor. Eu acho que o azul vale mais a pena. Por quê? Com certeza. A beleza não é nada. Não existe pessoa feia. Existe pessoa pobre. Que não conhece os produtos. Os produtos, Ivone. Ou jequitia ou avon. Tipo, eu percebi muito isso. Não existe pessoa feia, como dizem, né? Não, não existe. Acreditado. Não existe pessoa feia. Existe gente pobre que não tem dinheiro para investir na sua beleza. É verdade. Eu sou uma pessoa que sou gordo, sou feio, mas eu tenho caráter e amor, não é? Me poupa, vai. Vai lá pra casa da cachorra. Eu escolho o azul. Eu prefiro mais um caráter e amor do que uma pessoa sendo bonita, sem caráter e amor. É verdade, com certeza. Porque beleza acaba, mas a fome não. Exato. E aí, Nana? Qual que você escolhe? O azul também? O azul. É, você namora um gordo. Ó, tá vendo? Aquela boca. 30% preferem um namorado lindo e gostoso, mas sem caráter e amor. Mas 69% pessoas preferem com caráter e amor. Ai, ai, ai. Ralar a bunda com ralador de queijo e logo após sentar em uma banheira com álcool ou dormir em um quarto infestado de pernilongos encapetados. Bizz. Mano, pernilongos encapetados. Eu prefiro... Eu prefiro do pernilongo, porque é só pegar uma raquete e matar tudo. Exatamente. Jogar um veneno resolve. Agora... Com ralador de queijo ainda, então? Vamos botar no amarelo? É, com certeza aí. Lógico. Quem é doido ali do 26? Melhor escolha. Vamos pra próxima, Nana? Você matou uma rolinha para comer, mas se lembra que esqueceu de tirar o... Qual que você prefere? O azul ou o amarelo, Nana? Eu tô chorando. Eu acho que é menos pior o amarelo, né? Eu acho que... Os dois é a mesma coisa. Deixa em off. Deixa em off. E é isso. Eu quero saber os comentários de vocês também. Comenta aí. Ganhar 50 mil reais instantaneamente ou ter a possibilidade de abrir uma maleta com um bilhão de reais. Porém, se estiver vazia, você perde todo o seu dinheiro atual. Eu prefiro arriscar o amarelo. Ah, eu lá sou besta de perder dinheiro? Eu fico com o azul já. Então, vamos ver. Ah, então assim... Sabe por que eu escolhi o amarelo, galera? Porque a Nana escolheu o azul. Então, de qualquer momento, qualquer coisa, eu ia ter os 50 mil. Porque ia pegar dela. Cara esperto, né? Cara esperto. Olha ele! Se você estiver preso e sua única forma de escapar fosse cortando um de seus braços, qual você preferia cortar? Braço direito ou esquerdo? Prefiro esquerdo, porque o direito é o que eu uso. Então... Nossa! Ah! Nossa senhora! Cadê os canhotos? Não, não. Tá certo, tá certo, tá certo. É, as pessoas de braço esquerdo... Nossa, tem 24% só. What the fuck, mano? Por que as pessoas? Nossa, mano. Os canhotos não prevalecem. Destro aqui, Everman. Somos. Virar um vampiro por um dia ou virar um zumbi por um dia? Eu prefiro vampiro. Vampiro. Porque zumbi é lento e tal, o vampiro ele se torna um morcego, ele... sei lá. O zumbi não tem graça. O vampiro tem poderes. O vampiro tem poderes, vamos ver. Exato. O vampiro já era, o vampirão. Encontrar a cura para o câncer e AIDS ou ter a fortuna de 40 bilhões de euros. E aí? Eu prefiro o azul. Mas não pela causa de humildade, assim. Porque, ah, 40 bilhões de euros é muito dinheiro, galera. Para nós, brasileiros, euros é muito mais caro do que dólares. Então, 40 bilhões de euros é muito. A Nana escolheu o amarelo. Eu sei. Mas assim, se eu encontrasse a cura para o câncer e a AIDS no azul, eu me tornaria rico. Eu ia ganhar muito dinheiro por ter sido um cientista que foi lá e encontrou. E assim eu ia ganhar prêmios, além de ajudar várias pessoas. Você não ia ter 40 bilhões de euros. Mas eu ia conseguir muito dinheiro. Pelo menos eu ia ser conhecido durante toda a minha vida. Ia entrar na história, assim, da humanidade por ter encontrado isso, entendeu? Ah, não sei. Pega o bairro azul para a gente se... Aham, ela vai para o amarelo, vamos ver. Olha só. Perdeu. Você é o 28.4 ali. Você está andando na rua e vê uma mulher sendo agredida verbalmente. O que você faz? Fico com vontade de reagir a favor da mulher, mas não tenho coragem por medo de também sofrer agressão. Taco ou foda-se para as consequências e do voadora de dois pés na boca do machista. E aí, Ana? Então, né? Eu não sei. Você escolhe azul. Eu acho que... Eu acho que... Não sei. Você escolhe azul. Eu sou de falar, mas de fazer é mais difícil. Então, assim, se eu vejo uma mulher sendo agredida verbalmente, eu quero saber o motivo. Eu não vou chegar a se dar uma voadora na pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo, por que eles estão se agredindo ali verbalmente. Agora, se fosse uma agressão física, aí eu não conseguiria olhar não. Ah, querida. Eu não consigo olhar não. Agora, o que eu faço? Eu fico com vontade de reagir a favor da mulher, mas não tenho coragem, não por medo, mas por não saber da situação. Eu não vou me, sei lá, não vou entrar no meio de uma briga sendo que eu não sei. De uma coisa que não é sua também, né? Eu não posso proteger. Você não sabe. É, eu não posso proteger uma pessoa sendo que eu não sei se é ela que está errada ou outra pessoa. Então, eu fico ali no azul. E você? Também, Ana? Não, é. Azul também. Nossa senhora, mano. O pessoal aqui... Não, não. Mas aqui, clicando aqui é fácil. Quero ver pessoalmente. Chegar lá, ficar vendo, filmando por Facebook. É, igual... Nossa. Ficar filmando por Facebook. Ser um gordo lindo ou ser um magro feio? E aí, Ana? O que você prefere? Ter um gordo lindo, porque eu posso emagrecer. Não, mas isso aí era pra mim, né? Eu queria que você... Ai, meu Deus. Entendi, não, entendi. Não, já entendi, já. Eu entendi a referência dela, tá, galera? Ai, ó, ó. Ó. Jantando com a família de sua namorada, o que você prefere? Dar um peidinho disfarçado e breiar a cueca de... Ou dar um peidinho disfarçado e... Essa é pra você. É claro... É que já aconteceu. É claro que é o amarelo. É claro que é o amarelo. Vou escolher mesmo aqui, ó. Aquela... Aquele barulhão mesmo. Sem dó. Não, tô brincando. Eu prefiro o azul. É que eu cliquei no amarelo de zoeira mesmo. Mas o azulzinho, mano... Você tem que, né? Você não pode segurar, galera. Faz mal. Se você estivesse prestes a apreciar uma cagada, qual o estado do vaso você preferia? Um vaso com cerâmica morna ou um vaso com cerâmica gelada morna? Eu não ligo, velho. Gelada quando você senta... No frio, quando você senta, assim, pra fazer, né, suas necessidades, você não sente uma coisa ruim quando tá frio? Mas em cinco segundos você esquenta. Ah, tá bem... Tá na jura aí também, né? É. Vem, eu escolho o azul, porque tá morninho, eu sinto lá, relaxa o corpo, quentinho, filósofo... Relaxa o corpo. Relaxa o corpo e, ó, deixa fluir. Deixa fluir. Então eu vou escolher o azul. É, Nana, você perdeu. Ah, é que eu não ligo. É, só... É, Frozen. Tá bom, Frozen. Utilizar o Windows 2000 para o resto da sua vida ou utilizar uma tela de oito polegadas para o resto da sua vida? E aí, Nana? Eu prefiro escolher o de oito polegadas. Por quê? Pelo menos eu vou me manter atualizado. Bem, a pergunta aqui não tá falando que a de oito polegadas não vai aguentar os outros Windows, então... Sim. Eu prefiro isso, porque o Windows ultrapassado tem hora que não vai suportar mais os jogos e tal, então eu vou ficar pra trás. Ah, então eu vou ficar amarelo também, porque... Porque, obrigada. Então vamos ver. Ah, as pessoas não pensam aqui, clicam só. O que é isso? O que é isso? Impossible. Impossible. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desse game. Vai estar na descrição. É gratuito e você pode jogar com a sua família, seu amigo, sua namorada, seu cachorro. É bem divertido. Então, eu quero que vocês comentem também as perguntas que respondemos aqui no vídeo que nós vamos estar lendo e dando aquele coração. Então eu quero ver aí as respostas de vocês, beleza? Então, se você é aquele amigo do canal, deixa aquele like sensacional. Se você é um vitaminando, deixa aquele like animando, beleza? E é isso, então. Nossas redes sociais estão na descrição, link do jogo na descrição. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou!